Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao RDTV. Hoje nos nossos estúdios a gente recebe Érico Almeida, diretor de Previdência do MT Prev. Érico, a gente já começa com uma pergunta, né? O recadastramento no Censo Previdenciário está se encerrando no dia 9 de julho, mas ainda mais de 5 mil pensionistas e quase 3 mil aposentados não fizeram atualização dos dados, correto? Correto. O Censo começou em 14 de dezembro do ano passado. Então foram já mais de 6 meses que nós estamos fazendo esse Censo Previdenciário e lembrando que o Censo é para os aposentados e pensionistas do governo do Estado de Mato Grosso. Quem é aposentado ou pensionista pelo INSS não é este Censo, o Censo é outro. Mas aqueles que são do governo do Estado de Mato Grosso, eles tinham até o dia 11 de junho para fazer esse recadastramento. Nós prorrogamos até o dia 9 de julho e pretendemos encerrá-lo. Então até 9 de julho a gente recomenda que os aposentados e pensionistas compareçam ao polo de Cuiabá ou então façam o seu recadastramento pela modalidade digital. Por forma mais específica, quem são essas pessoas vinculadas ao MT-PREV? Elas são todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso? São todos os aposentados do Estado de Mato Grosso e também tem alguns aposentados da época que o Estado de Mato Grosso estava junto com o Mato Grosso do Sul. Eles também estão incluídos. Além desse grupo de aposentados, nós temos os pensionistas, que eram os dependentes econômicos dos servidores aposentados ou ativos que faleceram. Então os pensionistas, aqueles que recebem benefício de pensão do Estado de Mato Grosso e os aposentados do Estado de Mato Grosso têm que realizar esse recadastramento. Caso esse servidor deixe de fazer o recadastramento até o dia 9, esse aposentado aliás, desculpe. O que significa ter o benefício suspenso ou bloqueado? É interessante. Esse recadastramento nós estamos fazendo em decorrência de uma legislação federal, que nos obriga a fazer o censo a cada cinco anos. Então esse grupo de servidores aposentados ou pensionistas que não fizerem, mesmo após toda a campanha que nós tivemos, publicitária, entrevistas, nas mídias como esse espaço que você está concedendo para nós, alguns ainda não fizeram. Então para esse grupo de pessoas, que inclusive também nós fizemos notificações para ele nos telefones que estavam cadastrados, nos e-mails que estavam cadastrados, então tentamos de todas as formas. Mas infelizmente para esse grupo que não conseguir se recadastrar até o dia 9 de julho ou ter alguma pendência documental, o benefício vai ser suspenso até que ele possa sanar essa pendência. Então após o dia 9 de julho, se ele trouxer a documentação, fizer a prova de vida, tudo certo, esse recadastramento dele torna-se validado e aí no próximo ciclo da folha de pagamento ele recebe. Mas enquanto ele não fizer, ele fica sem receber do Estado. E aí quem sabe, sentindo no bolso ali, ele tome a providência. É a última medida que nós pretendemos fazer, porque é um transtorno desnecessário para o aposentado e pensionista. Então por isso foram feitas várias campanhas e tentamos sensibilizar ao máximo os nossos servidores que estão inativos ou aqueles que recebem pensão aqui do Estado de Mato Grosso. Desde o início da pandemia, a gente tem uma preocupação redobrada com os idosos. Você acha que isso pode ter atrapalhado a realização dessa atualização cadastral? Acredito que atrapalhou sim. Tanto que uma parte do nosso atendimento presencial foi suspenso. Então teve um pouco de prejuízo também. Por isso que foi mais um dos motivos que nos fez prorrogar por mais um mês esse censo previdenciário. Além do que, nós também tomamos todas as medidas de precaução. Inclusive o aposentado, a pessoa de maior idade, ele pode fazer o seu recadastramento sem sair de casa. Sua prova de vida sem sair de casa. Apenas acessando o nosso site, entregando a documentação e fazendo a prova de vida que é por validação biométrica. Então é um procedimento extremamente simples. Nossa equipe instrui quando necessário. E a gente vê, inclusive, que teve até uma adesão muito boa dos aposentados. Estamos um pouco ali atrás com os pensionistas, que geralmente é uma população mais jovem do que aqueles outros aposentados. Já tende a ser uma população mais idosa. O Estado era obrigado, então, a realizar este ano o censo. É isso? A gente não poderia ter flexibilizado ainda mais, de repente, ter realizado no próximo ano, que talvez a maior parte da população, a expectativa que a gente tem, que esteja a maior parte vacinada. Isso. Nós tínhamos cinco anos para fazer, o prazo estava se encerrando. Nós poderíamos ser penalizados. Então nós iniciamos com todas as precauções necessárias. Então, bem no início do censo previdenciário, ali, não se falava sequer em segunda onda de pandemia. Que a gente começou o procedimento ali por volta de agosto, setembro, quando aquela primeira onda estava se arrefecendo. Então a pandemia estava reduzindo. Daí a gente falou, olha, temos que fazer para cumprir a exigência legal e também para nós termos a nossa base. É uma base sólida, registrada, cadastrada, com os benefícios sendo pagados regularmente. Então a gente aproveitou, fizemos e colocamos na modalidade digital para atender também essa questão do coronavírus. Qual a importância aí do censo previdenciário para o Estado? Ela é importantíssima. Você verifica hoje que no último cálculo atuarial que nós tivemos, a gente teve um rombo, como a gente fala, um déficit atuarial de 28 bilhões de reais. Quando nós fazemos um censo previdenciário, nós passamos a identificar melhor a nossa base. E com essa base já atualizada, a gente pode fazer um déficit, calcular um déficit atuarial mais preciso. Aí isso vai definir políticas públicas. Com isso, nós também conhecemos onde está a nossa base, quem é o nosso público. Além do que, nós podemos identificar alguns benefícios que porventura estejam irregulares e fazer a correção a partir de então. Atualmente, não atualizado, mas quem é o público? O senhor mencionou que a gente pode ter esse mais preciso, mas anteriormente, o último censo, com base no último censo, quem é o público? O público, a gente tem o seguinte, são novos casamentos, novos divórcios desse público, porque tudo isso influencia no cálculo atuarial. Por exemplo, um aposentado que é casado, no cálculo atuarial é prevista uma pensão para esse dependente dele. Por vezes, esse aposentado, ele divorciou, a gente vai ter essa informação atualizada. Ou então, teve novos filhos, ou então os filhos deles ficaram maior de idade. Então, todas essas informações decorrentes, a gente passa a ter nesse censo que nós fazemos. Doutor, o senhor pode apresentar para a gente o cenário atual e as noções gerais da Previdência Estadual? A reforma da Previdência começou ali em 2019 com a reforma federal. A reforma federal veio com a Emenda Constitucional 103, que nos deu prazo para nós fazermos a nossa reforma aqui no Estado, o regime próprio. Fizemos uma reforma tida como excelente aqui no nosso Estado. Conseguimos ajustar as regras de Previdência de uma forma que o nosso sistema previdenciário fique mais saudável, seja sustentável a longo prazo. E agora nós estamos na última fase dos ajustes previdenciários necessários. Nós fizemos a reforma da alíquota, aumentamos a alíquota para atender uma demanda que vinha da legislação federal. Posteriormente, nós fizemos a reforma das regras. Logo em seguida, nós instituímos a Previdência Complementar. E o último passo que falta agora é a lei do plano de custeio. É um plano que vai fazer com que esse déficit que eu falei lá agora no começo da entrevista seja equacionado. Esse plano de custeio já está em deliberação, em propostas de minuta. A gente acredita que esse ano ainda ele deverá ser apresentado à Assembleia Legislativa. Como quem não realizou o censo e ainda não fez sua atualização deve proceder? Acesse o site www.mtprev.mt.gov.br que lá você tem todas as instruções do censo previdenciário. Assim que você entra no site, já tem a indicação para você verificar se quiser fazer o censo diretamente no site. O recadastramento totalmente digital pode fazer por lá. Aqueles que não querem sair da comodidade do seu lar. Ou aqueles que pretendem fazer mesmo assim o presencial, faça o agendamento prévio, porque lá apenas por agendamento. Alguns aposentados chegam no nosso polo em Cuiabá, que fica na Controladoria Geral do Estado, sem fazer o agendamento prévio. Isso não é desejável, porque nós já fazemos com o agendamento prévio para evitar que aqueles fiquem aguardando, causem aglomerações e filas, etc. Então, basta você fazer o agendamento e comparecer na data prevista. Leve a documentação e aí o procedimento é finalizado. Doutor Érico, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Tem algo que o senhor queira dizer que eu não tenha perguntado? Fica um momento aí para você conversar com o nosso público. Sim, o censo é uma das atividades para nós termos sempre a base atualizada. Agora, é sempre interessante que o servidor tenha isso em mente, essa preocupação de caso ele mude de telefone, altere o seu endereço, vá para outra localidade, ou até mesmo o e-mail, que ele faça sempre essa atualização cadastral, porque é uma forma de nós encontrarmos esse servidor no decorrer do tempo. Seria muito prejudicial, por exemplo, o que está acontecendo com alguns, que eles fizeram o último recadastramento, não atualizaram e aí nós não conseguimos também avisá-los desse procedimento. Então, se você mantiver sempre a sua base cadastral com o MT-PREV, é uma certeza de você estar sempre regularizado com seus pagamentos. Então, não vai ter atrasos, enfim, não vai ter suspensão, como é o caso de alguns, que provavelmente não vão fazer o censo. Fica sempre essa dica. Afinal de contas, o Estado de Mato Grosso, ele é o responsável por fazer esse pagamento e nós precisamos ter uma base atualizada, sempre. Perfeito, então fica aí o alerta para você, faça sua atualização cadastral e a gente pede também que você acompanhe o trabalho do RD News nas redes sociais e acompanhe o RD TV no YouTube. Um abraço.